Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo Após a volta das festas de fim de ano, 9,6% das pessoas testadas para Covid no Rio tiveram resultado positivo Segundo Daniel Sorrães, secretário municipal de saúde, os testes foram realizados na manhã desta segunda E a pasta não divulgou o total de testados, apenas o percentual Há 14 dias, esse percentual era de 0,7% Já na semana passada, chegou a 5,5% dos testes realizados que deram positivo Em função da preocupação com as festas de fim de ano A Prefeitura decidiu fazer o levantamento no primeiro dia útil após o retorno das festas A Prefeitura do Rio de Janeiro considera que já existe transmissão comunitária da variante Ômicron na cidade De acordo com o aumento de número de notificações da doença E em meio à pandemia de gripe no Rio de Janeiro O município encerrou a vacinação contra a gripe com doses esgotadas Pelas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a vacina deve ser retomada Só em abril, quando está prevista a campanha de 2022 para a doença A capital recebeu, no dia 10 de dezembro, uma doação do Instituto Butantan com 400 mil doses O que possibilitou que a campanha continuasse até esta segunda A pasta informa ainda que a vacinação contra a Covid acontece normalmente Chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo Siga nossas redes sociais pelo arroba TV Universo 32 E fique por dentro da nossa programação Até a próxima edição Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto